Olá, tudo bem com você? Neste vídeo hoje eu quero falar um pouquinho sobre crescimento. Quando a gente tem um negócio, quando somos empreendedores, precisamos, para persistir, ter consciência do quanto crescer e levar o nosso negócio para um próximo nível dói. E hoje eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso. Vem comigo! Vamos analisar do ponto de vista biológico. Você já observou que uma criança, quando ela está crescendo, ou você pode buscar nas suas memórias, na sua infância, que muitas vezes ela reclama de dor nas pernas, que está doendo os ossos? É o crescimento. Biologicamente, já tem muitas crianças que sentem a dor de crescer. E no negócio, também é assim. Quando nós queremos algo, que nós colocamos aquela força, nós precisamos estar consciente de que vai doer. Vai doer porque quando você é empreendedor e está iniciando o teu negócio, muitas vezes você não vai ter finais de semana. Muitas vezes o teu filho vai estar lá jogando futebol e você tem que estar aqui, trabalhando, vendendo. Muitas vezes você está cansado num sábado à noite, você está trabalhando, fora os 300 braços que nós precisamos ter no começo do negócio. Você vai fazer o marketing, você vai fazer o financeiro, você vai fazer vendas, você vai gerar o teu produto ou o teu serviço. Então é muito cansativo. E esse cansaço muitas vezes é dolorido. Tem dias que literalmente você vai sentir a dor no teu corpo físico, seja tensão nos ombros, dores de cabeça, dores de estômago. Mas por que tudo isso está atrelado a buscar algo? E se você realmente quer manter o teu negócio e alcançar aquele sucesso, só esteja consciente. Quando a gente aceita que vai doer, que tem os desafios, que vai gerar desconforto, fica muito mais fácil. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é se fosse fácil, todo mundo faria. Então para você ter consciência e aguentar essas dores do caminho, se fosse fácil, todo mundo faria. Eu digo essa frase para mim com muita constância, para que eu persista e vencer os obstáculos. E tem aquelas pessoas que simplesmente não vão aguentar a dor. E nisso vão optar por não dar continuidade no seu negócio ou por se manter estagnado diante do teu negócio. E também está tudo bem. E outras pessoas também dizem assim, Karina, eu até quero crescer e estou disposto a suportar as dores, mas eu tenho muito medo. E aí o que eu posso dizer para você, medo, todos nós temos. O medo é uma proteção do nosso cérebro diante do novo. Mas se você não enfrentar o medo, você vai continuar no mesmo lugar. Então esteja disposto a enfrentar o medo. Não tenha medo de perder. Mergulhe no teu negócio, busque estratégias, orientações. Suporte a dor, porque agora você já sabe, tem certeza de que ela vai existir na sua vida e no seu negócio. E bora para frente. Mas saiba que a dor do negócio existe e ela é necessária para que você leve o teu negócio para um outro nível e alcance os teus objetivos. Fez sentido para você? Compartilha comigo, compartilha as dores que você já está enfrentando enquanto empreendedor. Eu vou ficar muito feliz em saber um pouquinho mais sobre a história. Aproveite também para se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos este vídeo. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.